O bege é uma das cores mais charmosas e versáteis da moda masculina. Quando a gente quer montar um look diurno cheio de personalidade e com um toque de sofisticação, o bege é uma excelente escolha. Mas quais são as melhores cores pra combinar com bege no look? Hoje eu reuni 5 opções poderosas, vem dar uma olhada comigo nelas. A nossa primeira dupla é bege e branco, que rende looks leves e sofisticados. Eu recebo muitas perguntas de seguidores do Moda Masculina sobre como se vestir para um casamento diurno. E a minha resposta é exatamente essa, bege e branco. Com uma camisa branca e uma calça bege, que pode ser de sarja, de linho ou até mesmo de alfaiataria. E aí, para os pés você pode colocar um tênis branco ou então um sapato marrom. Dependendo se você quer deixar o look mais descontraído ou mais clássico. Mas bege e branco também funciona muito bem em outras ocasiões. Por exemplo, você pode usar uma bermuda bege com uma camiseta branca. Fica ótimo. A nossa segunda combinação é bege e preto. Eu adoro essa carteira. Ela cria um contraste moderno e intenso, misturando a suavidade do bege e a intensidade do preto. Eu uso bastante um look composto por calça bege e camiseta preta. E aí nos pés eu coloco um tênis preto ou uma bota preta, coordenando com a cor da camiseta. Essa combinação do calçado com a camiseta na mesma cor, colocando uma peça contrastante entre elas, é conhecida como a técnica do sanduíche. E ela funciona muito bem para trazer a harmonia para o look. E já aproveito para trazer uma dica extra para vocês aqui. Onde comprar uma camiseta preta bem estilosa para usar nos seus looks? A minha sugestão é a Tech T-Shirt da Insider. Ela tem mais de 19 mil avaliações, 5 estrelas entre os clientes da Insider. E por um bom motivo, senhores. O tecido e o caimento dela são maravilhosos. Ela é feita no tecido tecnológico de modal com elastano que possui função anti-odor, proporciona conforto térmico e não desbota com tempo. E além do preto, ela está disponível em outras 10 cores, com tamanhos que vão do PP aos XXGG. E o momento está ótimo para comprar a sua Tech T-Shirt, porque o site da Insider está em Early Black Friday. Então somando o nosso cupom Moda Masculina BF com as promoções que já estão rolando no site, você pode chegar a até 40% de desconto no seu pedido. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Número 3, continuando com as nossas combinações de cor, a minha próxima sugestão é bege com azul marinho. Essa é uma parceria clássica que funciona muito bem em looks casuais com um toque de elegância. Existem duas maneiras que eu gosto muito de montar esse look. A primeira delas é calça bege com camiseta ou camisa azul marinho. A outra é calça azul marinho com camisa branca e um blazer bege. As duas possibilidades são ótimas. Seguindo em frente, em quarto lugar nós temos bege e verde militar. Esse é um look que tem uma estética mais rústica, porque as duas cores estão dentro da cartela dos tons terrosos. E sim, verde militar é considerado um tom terroso, porque é uma variação mais escura e fechada do verde, que a gente encontra muito nas plantas que ficam em contato com a terra. Então o bege e o verde militar tem uma harmonia natural entre elas, que é ótima para os looks casuais. Para fechar nossa lista, em quinto lugar nós vamos continuar na cartela dos tons terrosos, agora com bege e marrom. Essa é uma combinação que é quase um monocromático, porque o bege e o marrom tem uma essência muito parecida, com a diferença que um é mais claro e o outro é mais escuro. Eles trazem juntos um toque meio off-road para o nosso look, numa pegada Indiana Jones, vamos dizer assim. É ótimo para quem gosta dessa estética mais aventureira. Então, por hoje é isso, senhores. Essas são cinco cores que combinam muito bem com bege. Branco, preto, azul marinho, verde militar e marrom. Aliás, lembra que eu comentei antes sobre a tec-shirt preta da Insider? Ela na verdade está disponível em todas essas cinco cores que eu comentei no vídeo. Então, aproveita as promoções de Early Black Friday que estão rolando no site da Insider e use nosso cupom Moda Masculina BF para ter até 40% de desconto no seu pedido. Eu sou Pedro Nogue, um grande abraço e até a próxima.